Preocupado com casos de animais persoentos no estado do Maranhão, a gerência regional de saúde em Presidente Dutra, através da vigilância de epidemiologia em parceria com a empresa GASMAR, realizou no auditório Maria Graça Tágera um treinamento com os coordenadores dos setores de zoonose de várias cidades da região. Em detrimento de um problema interno que nós tivemos, nós procuramos desenvolver um plano de ação de emergência para casos de ataques de animais persoentos com os nossos funcionários, que ficam em Santo Antônio dos Lopes, são 11 funcionários ali lotados, e nós pudemos observar, junto com a Secretaria de Segurança e Departamento de Zoonose, que tratar a causa é tratar junto com o sistema de saúde, porque cuidar, os cuidados com animais persoentos, ataques de animais persoentos, é um caso de saúde pública e não privada. E daí nasceu a parceria, em que a Secretaria propôs-se a fazer um trabalho com os profissionais da área de saúde que estão presentes aqui nesse evento, se capacitando para o atendimento e cadastramento de casos de ataques de animais persoentos, e dessa forma, essa cadeia em atendimento a ataques por animais persoentos possa vir a ser tratado no âmbito da saúde pública. Nossa região aqui tem muito acidente ofídico, tem muito acidente com animais persoentos, e ela prepara o pessoal do hospital, dos postos de saúde, para orientar e para direcionar o paciente nesses casos. Essa capacitação sobre animais persoentos, ela só vai trazer mais conhecimento para a gente, para a gente poder usar nas emergências dos hospitais, com os pacientes que chegam acometidos por esse tipo de acidente. Só vem mais alertar e fazer com que os profissionais fiquem mais atentos e que tenham um tratamento mais adequado, direcionado para esse tipo de acidente. Em um levantamento de informações no ano de 2016 a 2017, apontou um aumento considerado nos casos de acidentes com animais persoentos. Segundo o palestrante Daniel Saraiva, o treinamento veio despertar os cuidados necessários nesses casos de animais. Sempre é importante, porque é um assunto que normalmente não é muito divulgado, até mesmo entre os profissionais de saúde. Entre a população ele praticamente não chega. Nós inclusive temos conversado sempre com os municípios para que a educação e saúde de cada município também trabalhe esse assunto. Porque acontece os acidentes persoentos, seja com serpentes ou cobras, arãs, escorpiões, abelhas, lagartas, e a população desconhece como se prevenir e muitas das vezes esquece até de procurar o serviço de saúde. E ao chegar no serviço de saúde muitos profissionais têm dúvidas a serem tiradas. Então um momento como esse é bom para a gente atualizar conhecimentos e quem sabe passar materiais novos para os profissionais. Nesta palestra foram abordados os tipos de animais mais persoentos e os mecanismos de ação dos venenos. Não existe um único tipo de veneno, então não existe um único tipo de soro. De acordo com o animal, tem propriedades específicas do seu veneno, então tem os soros diferentes. Como é que eu tenho que agir? O profissional de saúde vai ter que acabar diferenciando os acidentes pela sintomatologia clínica. Então é importante que ele tenha um conhecimento prévio sobre o assunto para que quando chega um acidente ele tenha segurança no seu agir. E como há sempre uma renovação no quadro de profissionais, é bom que isso aconteça com periodicidade. Então a gente também está deixando material técnico do Ministério da Saúde para que eles dêem uma lida, compartilhem com os colegas. Estamos deixando cartazes para ir para os hospitais. E estamos explicando como é que funciona a questão dos soros, a sua importância, como valorizar esse material que ele é muito importante e é um bem público. Existem muitos casos de acidentes com animais persoentos no Maranhão? Todos os anos nós temos muitos casos que entendemos inclusive que há subnotificação, ou seja, que não são registrados. Por que? Muitas pessoas às vezes não entendem a gravidade, agem de forma caseira, de forma artesanal, no acidente, não procuram serviço de saúde. E às vezes o profissional de saúde ao receber um paciente isso não é registrado, não é notificado. Então nós estamos conversando sobre isso, da importância de notificar, de colocar no sistema, porque quando eu sei o que está acontecendo em uma região, eu tenho como atender melhor, não somente com soros, mas com capacitações, com investigações epidemiológicas para descobrir o que está acontecendo.